Tenho saudades Era eu na tua vida a toda hora O meu coração acelera imaginando os nossos corpos Unidos pela verdade, és a minha cara a metade Sou enamorado de ti, mi coração Bum, bum, uma noite sem ti Bum, bum, estou enamorado de ti, mi coração Bum, bum, uma noite sem ti, mi coração Bum, 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 meu coração acelera Diz-te aqui a quem me dera, mi coração Bum, 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 meu coração acelera Diz-te aqui a quem me dera, mi coração Eu não consigo te esquecer, eu não consigo ter outra mulher O teu toque, o teu cheiro e o sabor E o teu café de manhã Vinha contigo para a nossa cama E o teu desejo era eu Na tua vida a toda hora O meu coração acelera Imaginando os nossos corpos Unidos pela verdade És a minha cara metade Estou enamorado de ti Mi coração Bum, bum Una noche sin ti Bum, bum Estou enamorado de ti Mi coração Bum, bum Una noche sin ti Mi coração Bum, 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 bum Meu coração acelera Deste aqui há quem me dêra Mi coração Bum, 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 bum Meu coração acelera Deste aqui há quem me dêra Mi coração Bum, 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 bum Bum, bum, bum Estou enamorado de ti Estou enamorado de ti Uma noite sem ti, meu coração